Sabe aquele ditado bem brasileiro, pouca mídia e muito futebol? Se esse ditado fosse sobre bateras, com certeza estaríamos falando desse cara aqui. Ele mesmo, Alex Van Halen, batera da super banda de hard rock, Van Halen. E se você é fã do cara, fica aqui que eu separei seis músicas com as bateras mais animais dele. Vem comigo. Alex Van Halen é um ícone da bateria, conhecido por ser um cara de um estilo técnico e poderoso no instrumento. Ele e seu irmão, Ed Van Halen, foram uma das duplas mais icônicas do hard rock. E para começar um clássico, Hot For Our Teacher, que começa com esse basicamente treino de boxe aqui no surdo. E depois uma levada icônica, que é marcada com pedal duplo em shuffle. Dá uma olhada na introdução. E dá uma olhada nesse shuffle com os bumbos e esse hard aqui com triplets. Isso que dá toda aquela sensação, aquela sensação maluca de muita nota rolando. A bateria dessa música é bem simples, mas muito eficaz. O groove é cheio de tons ali no começo, bem tribalzão, é bem legal ser tribalzão. E na sequência vem dois ataques aqui no crash, bem no estilo hard rock. Dá uma olhada nessa pressão. E agora a gente vai agrupar com o groove da música. Dá uma olhada na precisão que é essa condução no ride, que é no refrão. Muito bom, né? Você notou que o cara é muito preciso e ao mesmo tempo muito musical. E nesse contexto aí a gente tem os bumbos, a caixa e, por sinal, um dos sons mais lindos de caixa do rock, na minha humilde opinião. Com esse timbre bem clássico, grave, bem no estilo ali do John Bono e do Led Zeppelin. Deixa eu te mostrar como que ele toca essa parte comigo fazendo esse som sozinho. Deixa eu te mostrar como que ele toca essa parte. Pegou essa referência no solo com esses efeitos no timbal? E se você quer que eu te mostre como se faz, vamos combinar o seguinte. Me manda aí o like, ativa o sininho e se torne membro. Pode ser? Inclusive eu vou te contar um segredinho. Você sabia que agora você pode se inscrever no nosso canal exclusivo para aulas de bateria e ter só o conteúdo de bateria? Me dá essa moral aí, viu? Se inscreve lá agora. E agora eu vou te passar essa sequência animal. Essa música começa com uma introdução de bateria que é simplesmente incrível. Sacou aí mais uma vez que tem uma referência tribal do cara? Isso porque ele tem explorado muito o som desse kit aqui, ó. E essa levada tribal junto com essa meio balada rápida na caixa. E é tipo assim. Eu já falei antes aqui nesse mesmo vídeo, né? Eu sou entusiasta do som da bateria do Alex Van Halen. Esse é um dos caras que pra mim é referência em som de boom e caixa. Principalmente na caixa que tem aquele som grave, encorpado. É um dos sons mais lindos da minha opinião. Por isso que eu escolhi na nossa lista aqui a última música que seja a Jump, que tem o som mais característico e puro dele. Dá uma olhada nessa levadinha do refrão que é bem sinistra. Tem esse raio de zinco, esse timbal. É uma navalhada. Muito lindo, né? Vem tocar comigo aqui. E essas são apenas algumas das linhas de bateria mais incríveis criadas pelo Alex. E me conta aqui nos comentários qual o seu bateria predileto e que merece ser o tema do próximo vídeo aqui. Grande abraço do João da Paula.